Oi gente, tudo bem? Hoje eu preparei uma atividade para o Ralf, na verdade comecei a preparar ontem, né? Comecei a pintar aqui as cascas do... cascas? As cascas dos ovos. Isso, isso aí. Já que o Ralf está enlouquecido por esse ovinho aqui. Calma aí, a mamãe já vai te dar, meu amor. Eu tirei o ovo do corte. Oi, bebê. Ele está ansioso, gente, para eu dar o ovo para ele. É, a mamãe vai te dar um. Aqui um para você. Tá? Tá? Você quer o da Peppa? Eu fiz esse daqui da Peppa, eu desenhei a Peppa, não sei se dá para ver, acho que não está focando. Olha, a Peppa, o George, a árvore. E ele quer Peppa. Tá, bebê? Aqui da Peppa. Ó, deixa eu virar para vocês verem. Cadê a Peppa? É a Peppa. É a Peppa. Mas não quebra agora. Se você apertar, ele quebra. Peppa. É a Peppa. Ó, o George, a árvore, maçã, essa daqui é o sol e essa daqui é a Peppa. E aqui é a grama. Viu? A Clarissinha, gente. Sete meses já da Clarissa no forninho. Ele já quebrou alguns, com a mão mesmo, quebrou. É muito fácil, com a colher eu quebro o ovo. Deixa eu pegar aqui um mais pontudinho, para vocês terem uma ideia. Oh, quebrou. Derrubou no chão, quebrou. Isso. A bagunça. Tem essa parte do ovo que é mais bicudinha. Aqui fica mais complicado quebrar, tá? Porque aqui é mais dura essa parte. Então na parte que é mais redondinha, eu quebro com uma colher. Eu tô explicando porque tem gente que às vezes, de repente, não sabe como quebrar o ovo sem quebrar a casca inteira, né? O Fá, quando foi fazer umas crepiocas, eu tive que explicar para ele. Aí, para não ficar com cheiro forte, nem nada, apodrecer por dentro, eu enxago com água, jogo um pouquinho de detergente, enxago bem e deixo secar. E fui acumulando os ovos. E dá para decorar com lápis de cor, canetinha, ou então de cera, ou tinta mesmo, qualquer tinta. Dá para pintar, para ficar mais divertido, mais atrativo para o bebê. Gente do céu. Esse menininho só fazendo arte, subindo em cima do baú. Eu comprei um baú para colocar os brinquedos dele. Olha só. A arte desse menino. Meu Deus! Gente, deixa eu correr, fazer a atividade logo, porque ele já está entediado. Ele começa a ficar meio enjoadinho. Agora é quase 10 horas da manhã e ele está arteiro. Já brincou com os brinquedos, já ouviu uma musiquinha e vamos lá para a atividade. Olha só, eu fiz cachorrinho. Desenhei um cachorrinho. Minhal, gatinho. Um canetinha. Eu fiz assim, sinalzinho de mais. Números. Estilo ovos da Páscoa. Esse aqui eu fiz com giz. Tem um giz que eu comprei, em um outro vídeo eu vou mostrar para vocês, ele é muito legal. Porque quando molha ele, ele vira tinta. Olha só. Ficou bem bacana esse. Olha, ficou parecendo uma aquarela. Esse giz. Esse daqui também foi com esses giz, que vira tinta. Esse foi com canetinha. Esse aqui foi com lápis de cor. Fiz estrelinhas com lápis de cor. Agora falta eu terminar de decorar mais alguns. Eu quebrei esse aqui pintando. Se forçar muito a canetinha ou o lápis, quebra. Mas vamos usar ele assim mesmo. Eu vou usar, gente, a cola quente para colar assim, ó. Coloca cola quente e cola assim. Olha o papai. Olha o papai. Esse papai ficou lindo, hein? Vamos ver se ele vai lembrar que é o papai. Eu mostrei para ele e falei, esse é o papai. Será que você vai lembrar do papai? Hein, Ralf? O papai não saiu do lugar. Agora vamos colar aqui. Não precisa nem falar, já sabe o que fazer. Vamos? É... Saiu voando. Vai, quebra. Deixa a mamãe segurar a bolachinha. Dá para a mamãe segurar. Dá para a mamãe segurar. Dá para a mamãe segurar. Que lindo! Eita, nóis! Gente, tem como cobrir com plástico, um plástico filme, para não fazer tanta sujeira e bagunça. E para não voar no rostinho, até no olho do bebê. Mas vocês viram que nem deu tempo para fazer isso. Olha só que menino esperto. Papai! É, olha que lindo! Quando ele faz alguma coisa que ele gosta, ele chama o papai para ver. Mas o papai está trabalhando. Opa! Opa! Esse saiu voando. Pisou. Ele gostou. Gostou de martelar. Porque alguns ovos ele destruiu na mão, antes de começar a atividade. O papai! Quebrou o papai! Quebrou o papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Hein? Ei! Que esperto! Pegou e colocou lá. Eu acho que ele viu eu pegando o ovo e colocando ele na cartolina. Ele fez a mesma coisa. E aí? Nossa! Quebrou tudo! Isso! Aqui esse aqui, Ralph. Olha. Aqui, olha. Olha, tem mais aqui. Quebra! Quebra esses aqui agora. Agora eu só quero ver a reação dele. Porque acabou. Esse cabelinho todo suadinho, hein? Esse cabelinho todo suadinho. Olha aqui. Aqui. Gente, não acredito que você tá pisando. Não dói o pé? Hein? Não doeu o pé? Agora eu quero martelar tudo. Super concentrado Eu acho que vou ficar até amanhã Pra limpar toda essa bagunça que ele tá fazendo Querendo martelar tudo Eita Não, a câmera não, por favor Não, ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Você vai sofrer cosquinhas Cosquinhas Fala, oi, gente Dá joinha Cadê o joinha? Ai, que lindo Quer martelar a câmera? A câmera não pode martelar? Não pode? Aqui, ó, esse aqui Martela ele Gente, espero que vocês tenham gostado Dessa atividade, dessa ideia Não esquece de avaliar o vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Joinha Papai Papai Azul Azul Pão Vão Peppa Bebe Vovó Vovô Mamãe Bebê Não é bebê É mamãe Mamãe Ah, agora, gente, ele aprendeu a falar bola Ah, o papai ensinou O papai ensinou Fala, bola Cadê a bola? Fala, bola É, boy Sabe o que é isso? Ovo Fala, ovo Ah, ovo Ah, ovo Pela primeira vez na vida Fala, ovo E banana Ai, ai, ai Fala, banana Quer mais? Vamos limpar essa bagunça agora Vamos limpar E agora você vai ajudar a mamãe a limpar essa bagunça Ixi, eu tô até vendo, gente Eu vou varrer e ele vai espalhar Agora quer pegá-la com o pé Tchau, gente Beijo Ai Ai Deixa a mamãe levantar com esse barrigão aqui Tchau Tchau Não mexe na câmera Ah, bebê levado Ó, vamos varrer Ó, vamos varrer A mamãe vai comprar uma vassourinha pra você ajudar a mamãe, hein Vamos varrer tudinho Juntar tudo aqui, certo? Certo? Cadê o martelinho? Pega lá o martelinho pra mamãe Pra gente guardar o martelinho também O que você acha? Vamos varrer? Você quer varrer? Só Ai, não aguento uma coisa dessa, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, ai Onde você acha que 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 você acha que